E aí pessoal, hoje eu vou estar deixando para vocês o significado da carta morte no tarot Olha só, essa carta traz preocupações para muita pessoa, pois acredita que quando tira essa carta a pessoa talvez vai morrer, mas não tem nada a ver com isso, e eu vou estar falando hoje o significado para vocês A morte no tarot é uma carta impactante e que assusta, mas nem sempre essa carta indica algum mal Ela não simboliza perder a vida e sim uma transformação gigante É colocar o fim definitivo a algo, sem nada que o prenda ao que passou É aceitar o seu passado, não lhe serve mais de nada, é o aprender a se desprender No tarot a morte é o organo maior 13 Está ligado ao renascimento, as pessoas que tiram essa carta geralmente estão muito frágeis sentimentalmente pois passam por um período de magos ou sofrimento Isso tudo é fruto do desprendimento que será necessário para que o novo aconteça É o momento de você se libertar de tudo que te prende ao passado Por isso essa carta é muito positiva, por ser um momento de trabalhar o autoconfiança De amadurecer, poderá haver dúvida em que caminho seguir nesse momento Pois tudo acontecerá de repente, então sempre acredita em sua intuição Limpe sua alma das energias ruins e aproveita o fluxo de mudança para viver o novo Mas não se assuste nunca com a carta da morte no tarot, pois ela colocará tudo em fluxo Te afastará dos momentos negativos se você estiver o vivenciando e te tirando da monotonia É sempre estranho imaginar que a morte significa vida Mas podemos entender quando pensamos que para o novo surgir, o velho tem que partir Tente não interpretar a força da carta por conta do peso da palavra Aceita as mudanças que esse novo ciclo te trará E tudo terá um fruto maior, muito mais fácil de lidar A imagem do esqueleto passando a foice sobre um campo de pessoas é bastante forte Mas seu significado nada mais é do que a passagem por tudo aquilo que te prendia Que te fazia mal Às vezes estamos ligados às ideias ou pessoas e nunca percebemos que isso não faz bem a nós A carta avisa que é hora de mudar É que para isso as energias do universo te ajudarão Seu número 13 significa uma energia de superação O lado negativo da carta morte A carta morte representa obstáculo Quando você não aceita os desafios e mudanças que a vida gostaria de te proporcionar Não tente se prender ao passado, veja o que o futuro tem a te oferecer Significado da carta morte no jogo do amor Essa carta poderá representar o significado de favorecimento ou desfavorecimento A relação em que você vive Mas entenda que o que acontece era necessário para no final trazer algo melhor em sua vida O lado de favorecimento Então pode ser o início de um novo ciclo O renascimento do amor, da paixão, a renovação de tudo aquilo que o faz bem Ambas estarão em ascensão espiritual Uma nova fase cheia de positividade surgirá Ou também um novo e grande amor para quem está solteiro O lado negativo no amor seria Indica a perda, será um momento difícil e triste Você passará um período sentimental bastante frágil Mas nunca se esqueça que isso faz parte de uma evolução Algum propósito ou motivo existirá para que isso aconteça E no futuro você descobrirá A carta morte no trabalho Significado na área do trabalho Então a carta morte no âmbito do trabalho significa Se você está passando por um período problemático Essa situação será resolvida Deverá haver um empenho seu para que novos caminhos apareçam Seja em sua carreira ou na área financeira em geral Ela indica o começo de uma nova etapa no meio profissional Pode ser até mesmo a mudança de emprego Ou o encontro de um novo para quem está desempregado Confie mais em você mesmo Resumindo A carta morte no tarô é como toda carta Sempre há maneira diferente de interpretá-la O importante é entender o novo ciclo que surgirá E procurar extrair o melhor dele Renasça mais uma vez Ganhe mais sabedoria e muita luz na sua vida